O acidente foi no início da tarde desta quinta-feira. As imagens das câmeras de segurança são fortes. O ônibus que vai aparecer na imagem vai estar envolvido. O condutor da moto descia à rua São Paulo, quando no semáforo foi desviado o coletivo, perdeu o controle, entrou na calçada na contramão da Luiz Antônio Faedo, batendo de frente no caminhão Mercedes-Benz, que estava regularmente estacionado no sentido contrário. Segundo os socorristas, o motociclista sofreu fratura no fêmur e no nariz. Ele está hospitalizado no Hospital Regional em Francisco Beltrão.